Oi pessoal, hoje eu vim aqui pra gravar Abris Meus Presentes Parte 2. Eu já fiz um vídeo Abris Meus Presentes Parte 1 e o link está aqui em cima. Corre lá pra assistir, mas só quando acabar esse vídeo. E agora eu vou gravar Parte 2. Mas antes, eu vou dar um tempinho pra vocês deixarem seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então, vou esperar. E aí, já se inscreveram? Deem seu like? Então tá bom. Vamos lá! Esse aqui eu ganhei da Nini e eu tenho um canal chamado Dicas da Nini. Eu acho que é um copo. Eu acertei! Era um copo mais lindo do que eu imaginava. Olha só! Levo a festa aonde for. Que legal! Olha só! Eu adoro esses canadinhos porque quando gira, acontece isso. Parece que tá descendo. Olha só! Tem um negócio aqui embaixo. Uau! É copo de LED, gente! Muito legal! Dá até pra fingir que é uma balada. Muito obrigada, Nini! Eu amei! Um beijo! Agora quando eu for tomar o suco eu vou ficar assim, um, 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 um... Essa aqui é da tia Cássia e do tio Carlos. Olha lá, que chique, tem um espacinho aqui atrás, muito bonito, não é gente? Eu amei, muito obrigada tia Cassi e tia Carlos, um beijo para vocês dois. Esse aqui eu ganhei de outra amiguinha da escola, que é Eduarda Rafael, olha só que linda gente, é uma blusa da Bela e a Feira. Eu amei, muito obrigada Eduarda, um beijo. Essa aqui é linda das primas da Manu, que é a Amanda e a Mariana. Rasga tudo para ver qual é o presente. Que legal, eu acho que eu conheço esse jogo. Ó, você coloca uma cartinha aqui, aí a pessoa tem que fazer uma mímica, tipo aqui. Dançar, aí a pessoa tem que dançar e a pessoa tem que adivinhar que carta que está na cabeça dela. Muito legal, não é? Muito obrigada Amanda, muito obrigada Mariana. Um beijo para vocês duas. Essa aqui eu ganhei da Luluca, que é do canal Crescendo com Luluca. E ela colocou uma cartinha aqui, de Luluca para Lelê. Espero que goste e tenha sempre bons sonhos com essa pequena lembrança, com amor Luluca. Pessoal, eu ganhei um pijaminha muito fofo. Olha só, é de cachorrinho, Dog Lover. E na calça tem vários cachorros de várias raças. Muito lindo, não é? Luluca, eu amei. Um beijo aí para você. Muito obrigada. Essa aqui eu ganhei da Tia Paula e do Miguel. Olha que fofo, gente. É um coelhinho com óculos de estrela. Muito fashion. E aqui tem a boquinha dele. Muito fofo, não é? Eu amei. Muito obrigada Tia Paula. Muito obrigada Miguel. Um beijo para vocês dois. Essa aqui eu ganhei da Rebeca. e eu tenho um canal chamado Rebeca Costa Silva. Vai abrindo todo. Não acredito. O Silvani é feliz. Pessoal, é muito fofo. Eu sempre quis ter um desse. E olha só, ela escolheu um que toca piano. Eu acho que ela sabe que eu adoro música. Eu amei. Muito obrigada Rebeca. Um beijo para você. Esse aqui eu ganhei do Igor. Que é irmão da Ana Clara da minha escola. Olha só que legal. Eu ganhei duas bonecas dessa coleção. Que eu mostrei no parte 1. Abrir meus presentes. Eu ganhei essa. Da minha amiga Ana Clara. E essa eu ganhei da minha outra amiga Patti. E agora elas três podem salvar o mundo. Eu adorei Igor. Muito obrigada. Um beijo para você. Pessoal, esse aqui eu ganhei do Felipe. Ele é um amigo da natação. Também é amigo da Manu. Pessoal, mãe. Pessoal, produção. Eu quero abrir. Eu quero abrir. Eu quero abrir. Pessoal, é um cenário E você pode transformar em uma malinha Pra levar seus Shopkins Aqui, ó Muito legal, não é? Eu amei, muito obrigada, Felipe Um beijo pra você Para a notícia Do Nicolas e Lucas Feito por Tia Flávia Feliz aniversário Pessoal, o Nicolas e o Lucas São os meus dois primos Olha só que linda, gente Eu adoro quando a pessoa faz o presente Porque ela coloca muito carinho Eu amei Muito obrigada, Nicolas Muito obrigada, Lucas Muito obrigada, Tia Flávia Um beijo pra vocês três Essa aqui Eu ganhei da minha amiga Eloisa Que ela mora aqui no prédio Olha só que legal, gente Mais Shopkins Tem garfinho Um barzinho de florzinha Uma rosquinha Um cupcake Uma torta Um ossinho de cachorrinho Um outro cupcake Um pêssego Ou uma maçã Um sapatinho E cerejas E cerejas Ou pêssegos Muito legal Muito obrigada, Eloisa Eu amei Um beijo Ixi, esse daqui Esse daqui eu ganhei da Julia E vamos lá abrir Olha que legal, gente Quando você coloca o pé aqui dentro Você vai pulando, girando, girando Girando, girando Pulando, girando Aí a bola vai girando assim E quando você girar e pular As luzes serão acionadas Muito legal, né? Eu adorei Muito obrigada, Julia Um beijo pra você Pessoal, esse aqui eu ganhei da Paola Que ela é minha outra prima Olha só que legal, gente Imagem e ação Lousa mágica Ó, pessoal Você pega uma cartinha Aí você vê o que você tem que desenhar Aí você desenha E a pessoa tem que adivinhar Tipo, bota, chute, Itália Entendeu? Eu amei Muito obrigada, Paola Um beijo pra você Pessoal, agora eu vou abrir esse aqui Ah, esse aqui eu não ganhei na festa Esse aqui eu recebi pelos correios E quem mandou foi o Alexandre do canal Halloween O bichinho de estimação da Draculaura Muito fofo, né, gente? Ele se chama Conde Fabulos Vamos abrir? Olha só Aqui a roupinha Com coraçãozinhos Muito fofo Aqui as asinhas Tem até um lacinho Olha só Muito obrigada, Alexandre Eu amei O seu canal é super legal Um beijo pra você e pra Bruxa E esse daqui também tá sem nome Mas tudo bem, né? E da minha personagem favorita A Raven Filha da Rainha Má Muito bonito, não é? Eu amei Muito obrigada quem me deu Um beijo Lelê O que você ganhou da mamãe? Ahn... Ahn... O seu aniversário Muito carinho Amor E uma festa incrível E... Muita coisa na minha vida E a mamãe precisa dar presente? Não O presente que ela precisa me dar É um beijo e um abraço Hum Mas e se a mamãe quiser dar um presente? Ela pode dar Então fecha o olho Vai mais pra trás Põe a mão na frente Não olha Eu vou deixar a câmera aqui E eu já volto Não abre o olho, hein? Pode abrir? Não Tá Não abre o olho O que será, né gente? Não abre o olho Eu não tô abrindo Não abre o olho Tô abrindo Não abre o olho Tô abrindo Não abre o olho Tô abrindo Pode abrir Legal Tô abrindo Tô abrindo Tô abrindo Tô abrindo Pessoal, eu queria muito esse pônei, eu quero muito esse pônei, nossa, eu amei, mãe, agora mais presentes, pessoal, eu sempre queria esse pônei, porque eu ia em uma loja e eu sempre visitava ele na prateleira e a minha mãe, ela não comprava, né, então eu fiquei muito feliz, eu fiquei, tipo, meses indo olhar ele na prateleira e eu tinha muito medo, porque ele era o último da loja, tipo, aí eu pensei que eu nunca, nunca, nunca ia ter ele, eu ficava com medo de alguém comprar e um dia a gente foi lá e ele tava na promoção, na metade do preço e aí a minha mãe, do mesmo jeito, não comprou, então eu fiquei muito chateada, eu pensei que eu nunca ia ter ele, mas, meu amiguinho unicórnio, totalmente lindo e é claro que eu vou abrir com vocês, só que vai ser só no próximo vídeo Pessoal, é muito gostoso ganhar presentes, mas não importa se for muito, for pouco, se for grande, for pequeno, o que importa é o carinho que vem com eles Pessoal, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu amei os meus presentes e amei o carinho Não esqueçam de dar o seu like e se inscrevam para não perderem toda a diversão Beijão para todos vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo Tchau, foi muito legal Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau